Olá pessoal, eu estou aqui para falar de mais um livro de edições Vida Nova e dessa vez eu quero falar do livro A Origem da Idolatria do meu amigo Mauro Meister. Esse livro é fruto de uma palestra que o Mauro deu em uma das conferências da Vida Nova. Eu estive presente na equação em que ele entregou essa palestra, muito rica e em especial pela relação profunda que ele estabeleceu de Gênesis capítulo 3 dos versículos 1 a 7 e Romanos capítulo 1 dos versículos 18 a 32. Foi uma palestra magistral que segue muito, é muito próximo daquele movimento de entendimento do Antigo e Novo Testamento ou do uso do Antigo e Novo Testamento que teólogos da envergadura, por exemplo, do Greg Bill tem feito. Mauro faz isso de uma maneira magistral, de uma maneira muito clara, bíblica, consciente, inclusive das implicações práticas do ensino que essa relação de Gênesis com Romanos possui para a vida cristã. Eu particularmente tenho usado esse livro em nossa igreja para discipulado. Em geral, nós distribuímos livros aos domingos na igreja para todos aqueles que estão visitando e principalmente para aqueles que são membros da igreja. E aqueles que são membros da igreja têm discutido, lido o livro e trocado experiências da vida cristã com base no estudo bíblico, por exemplo, deste livro. Eu quero encorajar você não só a ler esse livro, mas usar esse livro para o discipulado no dia a dia da igreja. Esse é mais um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Eu quero encorajar você.